Bom galera, continuando aqui a videoaula, agora eu vou mostrar aqui pra vocês a parte 2 de como fazer as sombras, luz e da profundidade no nosso desenho. Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho, deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá. Bom, eu vou pegar aqui a baseline e vou fazer o seguinte, vou dar um zoom aqui e a gente vai perceber onde tem sombras mais escuras na pele dele, que são aqui sempre atrás dos olhos, ao redor dos olhos, ao redor do nariz e ao redor da boca e orelha. Sempre tem um ponto mais escuro da luz, é de sombra. Então o que a gente vai fazer? Vamos dar um zoom aqui e vamos contornar aqui, cliquei no primeiro ponto e vou contornar aqui, essa parte mais escura aqui da pele dele. Então faz isso aí com calma, pra que você consiga fazer aí todos os detalhes. Mas olha só, aqui no olho sempre vai ter essa parte aqui no olho, seja homem ou mulher, sempre vai ter isso aqui. Então você faz essa marcação, vem aqui do outro lado também e vamos contornar aqui essa parte. Aqui, olha só, aqui tem essa parte, vamos contornar aqui, e aqui, e aqui. Venho aqui, faço isso, e aqui a gente vai marcando onde tem sombra aqui no nosso desenho. Pronto. Temos essa parte aqui, agora vamos pro nariz. O nariz, eu vou dar um zoom aqui e vou contornar aqui, ó. Por fora mesmo. Venho aqui, faço isso. Aqui, e vou fazer aqui, ó. Nessa parte e aqui. Pronto. Vou fazer isso aqui do outro lado também, tá? Porque essa parte aqui, a gente vai dar profundidade depois com essas sombras. Olha só. Venho aqui, faço isso. Eu vou marcar aqui também na boca dele. Aqui, ó. No cantinho da boca. Venho aqui. Posso fazer aqui por fora. Aqui por dentro, na verdade. Venho aqui. E na língua, a gente vai fazer aqui por fora da língua, tá? Aqui, ó. Porque essa parte da língua, a gente tá notando que ela tem um pouco mais de sombra. Então, vamos fazer essa parte aqui, ó. Chegando aqui, vou finalizar aqui. Pronto. Marcamos essa parte da boca. Do nariz e dos olhos. Eu vou pegar a ferramenta seleção. Vai estar selecionada aqui a forma que eu fiz da boca. Vou citar o shift. Vou clicar aqui no tom, aqui na bochecha dele mesmo. Vai selecionar essa parte aqui amarela. Que foi a parte que a gente fez no começo da videoaula. Então, feito isso, eu vou clicar aqui em interseção. Cliquei aqui fora. Vou pegar essa forma daqui da boca. Arrastar. E apertar delete. E olha o que aconteceu. Automaticamente, ela vai ficar por baixo da parte aqui, ó. Que a gente selecionou. Tá bom? Então, eu vou fazer isso aqui no nariz. No nariz, eu posso clicar nele. Clicar aqui na outra forma do nariz. Vou clicar no botão direito. Agrupar. Vou segurar o shift. Vou clicar aqui novamente. E vou fazer a interseção. Clicar aqui fora. Eu posso clicar nessa forma do nariz. Arrastar. E ele já vai ficar aqui por baixo. E vou fazer isso aqui também no olho. Segurei o shift. Vou clicar aqui. Então, direito. Agrupar. Segurei o shift. Vou clicar aqui na pele. E interseção. Clicar aqui fora. Posso clicar nela. Arrastar. E apertar delete. E automaticamente, ela vai ficar por baixo. Nessas partes aqui. Eu vou fazer aqui também na parte da orelha. A orelha sempre vai ter também. Seguindo aqui o traçado da orelha. Você pode fazer isso aqui. A orelha também sempre vai ter um ponto de sombra. E é bom você pegar aqui. Toda a... Essa parte. Tá bom? Vou aqui do outro lado também. Vou fazer aqui também a interseção. E vou fazer aqui. Pronto. Peguei a terra de seleção. Segurei o shift. Vou clicar aqui. E fazer a interseção aqui da pele dele aqui na orelha. Tá bom? Deletei. Vamos aqui do outro lado também. Sempre trabalhe com o zoom. Tira o zoom. Porque é mais fácil de você trabalhar aí seguindo os passos. Tá bom? Pronto. Fiz aqui a interseção aqui de tudo que eu quero. Só que, olha só. Na sobrancelha dele também vai ter um ponto de sombra. Então, a gente vai ter que fazer isso aqui. Aqui por fora, para a sobrancelha, você pode fazer esse efeito. Tá? Olha só. Você pode vir aqui. Vim aqui. Vim aqui por cima mesmo. Vim aqui por baixo. E vamos contornar aqui essa parte da sobrancelha dele. Tá bom? Olha só. Aqui. E aqui. Peguei a perna de seleção. Vou fazer o mesmo procedimento. Vou agrupar novamente elas. Vou aqui fazer a interseção. Rastei. Deletei. Pronto. Pronto. Temos a parte de tudo que eu quero marcar aqui como sombra. Eu posso marcar aqui também, aqui embaixo também. Vou dar um ponto de sombra aqui. Então, galera. Esse vídeo aqui, como eu falei, não é um speed art. Eu quero mostrar pra vocês o procedimento. Tá? Já tem aí no canal, mas eu gosto de reforçar aqui com vocês. Vou passar aqui por fora. Vou pegar a ferramenta de seleção. Segurar o shift. Vou clicar aqui na pele. E fazer a interseção. Deletei. Pronto. Todas essas partes aqui que estão feita a interseção, eu posso selecionar elas. Segurando o shift, vou selecionar todas elas aqui. A boca. O nariz. Aqui no olho. E na sobrancelha. E agora eu vou pintar por uma cor de sombra. Aqui na paleta de cores. Você pode escolher a paleta de cores aqui. Como aqui também. Lembrando que o arquivo vai estar na descrição pra você baixar. Eu vou pegar aqui esse tom de sombra. Vai estar aqui. Só que olha só o que foi que eu fiz. Eu selecionei a língua. Não é isso que eu quero. Vou apertar Ctrl Z. Clicar aqui fora. Olha só. Selecionei aqui esse objeto. Vou segurar o shift. Vamos selecionar todos os outros objetos que a gente vai fazer essa pintura. Tá bom? Vou pintar aqui nessa parte. Vou clicar com o botão direito. Ordenar. Na frente de. E clicar aqui no botão de pele. Botão direito. Ordenar. Na frente de. E clicar aqui fora do nosso desenho. Vai ficar aqui por baixo de tudo. Tá bom? Agora eu vou apertar Ctrl G. Pra agrupar tudo. E vou clicar o traçado dela aqui no botão direito. No x. E temos aqui a marcação de sombra do nosso desenho. Só que a sombra aqui foi só uma etapa. Agora vamos fazer a segunda parte da sombra. Com a base plane. E como é que a gente faz a segunda parte da sombra? Vamos lá. Aqui ó. Aqui em cima. Vamos pegar essa sombra aqui. Venho aqui. E olha só. Aqui. Vamos contornar as sombras que já tem. Tá bom? Então venho aqui. Faço esse aqui. Esse processo. Venho aqui. Faço isso. E aqui. Eu vou contornar aqui fora. Vou fazer aqui também do outro lado. Aqui. Olha só. Tem bastante sombra. Então a gente vai fazer essas sombras aqui. Aqui. Vou fazer a mesma coisa. Peguei a primeira seleção. Segurei o shift. Vou clicar na outra forma. Com o direito. Agrupar. Segurei o shift. Vou clicar na imagem. E impressação. Cliquei aqui fora. Arrastei. Deletei. Temos aqui a parte de sombra nessa parte do rosto dele. Vamos pegar a base plane novamente. Vamos fazer aqui no nariz. No nariz a mesma coisa. Olha só. Vamos aqui. Fazer esse. Essa forma. Aqui. Vamos passar aqui por baixo. Pegar aqui. Olha só. Onde tem essa sombra. A gente vai marcando aqui. Feito a ferramenta seleção. Segurei o shift. Cliquei aqui. E faz a interseção. Liguei aqui fora. Arrastei. Deletei. Temos essa parte aqui do nariz. Agora vamos fazer aqui na orelha. Mesma coisa. Olha só. Contornando aqui a sombra. Vamos aqui. Peguei a ferramenta seleção. Seguei o shift. Cliquei na pele. Interseção. Não tem muito segredo. Basta você pegar aqui e estudar um pouco mais do posicionamento de sombra. E você consegue fazer aí um trabalho bem interessante. Interseção. Fica aqui. Arrastei e deletei. E na boca aqui, galera. Olha só. Temos essa parte aqui com a sombra mais avantajada também. O que a gente vai fazer? Vamos pegar essa sombra. Olha só. Aqui. Vamos passar aqui por baixo. Vamos aqui. Vou fazer esse sombreamento. Está aqui. Aqui na bochecha. E vamos fazer aqui. Essa parte da língua. Ela é mais. Também tem uma sombra a mais. Então a gente vai fazer esse traçado aqui. Seguindo a forma. Aqui. Peguei a ferramenta seleção. Segurei o shift. Fiquei aqui. Interseção. Então é basicamente isso que eu faço aqui no meu desenho. Ordenar na frente de ir. Clicar aqui. Para ficar por baixo da língua. Deixa eu ver onde é que tem mais um pouquinho de sombra. Vou pegar a ferramenta seleção. Vou fazer aqui mais um ponto de sombra aqui. Nessa parte. Aqui. Aqui. Peguei a ferramenta seleção. Segurei o shift. Vou clicar aqui na ponta de pele. Interseção. Bom. E a gente vai marcando aqui. Onde a gente quer que pegue. Um pouco mais. De profundidade ao nosso desenho. Peguei aqui. Fiz interseção. Deletei essa parte. Pronto. A gente já marcou tudo isso aqui. O que é que a gente vai fazer? Vamos clicar em uma delas. Vamos segurar o shift. Vou clicar. Para selecionar essas outras formas. Tá. Vamos aqui. Aqui. E aqui. E vamos pintar de uma sombra um pouco mais clara. Opa. Pintei tudo. Vamos apertar ctrl z. Não é isso que a gente quer. Selecionei um. Segurei o shift. Vou selecionar o outro. Vou selecionar aqui o outro. Ctrl z. Deixa eu só deletar isso aqui. Tá. Tá atrapalhando aqui. Segurei um. Shift. Seguro. Cliquei no outro. Tá ficando esportilhados. Olha só. Cliquei em um. Vou pintar aqui na cor mais clara. E vou selecionando um a um. Fica melhor para você entender. Tá bom. Caso você erra. Você aperta ctrl z. Vamos pintar aqui. Trabalhe sempre com o zoom. Para que você consiga pegar bem os detalhes. Olha só. A gente vai pegando um por um. E vai pintando eles aqui. Tá bom. Pronto. Fizemos aqui toda essa parte. Vamos tirar o traçado deles também. Deles. Você vai clicar em cada um. E vai tirar o traçado. Tirando o traçado de todos aqui. Agora eles estão por cima de uma boa parte do nosso desenho aqui. O que é que eu faço? Vou clicar em um deles. Certo. Dão direito. Ordenar. Na frente de ir. E clicar aqui fora. Ficar aqui por baixo. Tá. Então vou fazer isso em todos eles aqui. E clicar aqui fora. Já fizemos aqui boa parte do nosso desenho. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos pegar e fazer pontos de luz aqui no nosso desenho. Como é que a gente faz esses pontos de luz? Vou pegar a ferramenta B-Spline. Vou contornar essa parte aqui mais clara agora da pele. Tá. Então olha só. Eu venho aqui e faço aqui com calma. Vamos fazer essa parte aqui da testa dele. E na ponta de luz eu vou fazer o seguinte. Fiz aqui uma forma. Vou fazer outra forma aqui por dentro. Aqui. E fazer mais uma aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente vai dar uma transparência aqui depois. E vai dar um efeito bem legal aqui. Peguei a ferramenta Seleção. Segurei o Shift. Vou selecionar os três objetos que eu acabei de fazer. Então direito. Agrupar. Voltando na B-Spline. Vou fazer aqui mais alguns pontos de luz aqui. Aqui tem um ponto de luz. E aqui vou fazer mais um ponto de luz aqui dentro. Tá. Peguei a ferramenta Seleção. Segurei o Shift. E vou fazer isso em todas essas partes aqui que não pegou a sombra. Tá. Então eu vou acelerar aqui o vídeo e já volto. E vamos pintar agora com essa cor mais clara. Aqui ó. Só que agora eu vou subir o Shift. Vou clicar aqui nessas todas elas. Agrupar também. E vou pintar aqui ó. Ficou tudo isso aqui. Ficou bem estranho né. Só que ainda falta aqui ó. Selecionar aqui a parte do... Dos olhos aqui. Pronto. Selecionei aqui. Ficou bem estranho. Vou tirar o traçado. E vou agora na ferramenta Transparência. E vou aplicar uma transparência aqui ó. Colocar em torno de 750, 67. Fica legal. Vou colocar aqui em 74. Peguei a ferramenta Seleção. Cliquei aqui fora. E agora. Vamos clicar aqui ó. Dar um zoom e clicar aqui na parte que não tem nenhuma forma. Selecionamos. Vamos pintar aqui na cor mediana. Vai ficar dessa forma. Tá bom. E aqui nessas sombras. A gente vai clicar em cada uma delas. E aplicar uma transparência também. Pra não ficar tão forte aí. O efeito. Tá bom. A gente vai clicando aqui. E vai colocando. Um pouco mais claro. Cada um. E vai aplicando a transparência. Pra ficar bem. Compassado aqui. Feito isso. Pega a ferramenta de relação. Clica aqui fora. Clica nas sombras. E vamos aplicar uma transparência também. Pra não ficar muito forte aqui. É só pra gente diferenciar aqui essa parte de dentro. Tá bom. Voltei na ferramenta Seleção. Clica aqui. Essa sombra tá muito forte ainda. Então eu vou fazer aqui uma aplicação de sombra aqui ó. Peguei a ferramenta Seleção. E temos aqui a maior parte do nosso desenho. Eu posso clicar e selecionar tudo isso aqui. E jogar aqui pro lado. Pra gente ver como tá ficando. Vai ficar assim. E agora vamos fazer aqui a bandana. Peguei a Base Plane e vou contornar aqui a bandana. Como eu falei, a gente vai fazer por partes. Então a bandana sempre vai ficar por último. Porque é uma peça que tava por cima de tudo. E o CorelDRAW trabalha com camadas. Tá bom. Então vamos contornar aqui. Peguei a ferramenta Forma só pra ligar esses pontos. Agora eu vou voltar na ferramenta Contorno. E vou aplicar um contorno aqui. Fiz aqui o contorno. Deixa eu só configurar. Agora eu vou clicar em Arquivo. Salvar Como. E vou salvar isso aqui. Tá galera. É bom sempre você salvar pra que o CorelDRAW não trave. Não crache. E você perde o seu arquivo. Tá bom. Salvei. Vai estar funcionando aqui a bandana. Vou apertar Ctrl K. Pra separar tudo. Cliquei aqui fora. Vou selecionar novamente os dois objetos. E vou aqui na opção Aparar. Cliquei aqui fora. Selecionei aqui o contorno. E vou pintar de marrom. E temos aqui a bandana. Nessa bandana a gente vai fazer aqui só alguns efeitos de sombra. Tá. Agora só vamos contornar aqui. Nessa parte aqui tem bastante sombra. Eu sei que tem. Então vamos aqui. Faça esse traçado. E vamos fazer a interseção aqui agora. Ação. Segura o Shift. Cliquei aqui. Interseção. Tá bom. Vamos fazer mais um ponto de sombra aqui. Agora um pouco maior. E aqui. Vamos novamente pegar a minha seleção. Segurar o Shift. Clicar aqui na forma. E interseção. Foi isso aqui. Eu marquei duas pontas de sombra. Então vou clicar aqui nessa primeira sombra. Vou pintar aqui de um vermelho um pouco mais escuro. Então vou aqui na cor. Percando ao esquerdo do mouse. Vou escolher aqui uma cor mais escura. Daí do vermelho. Cliquei nessa outra forma. Vou pintar de um vermelho um pouco mais claro. Deixa eu só procurar aqui. E essa daqui a gente já base. Vamos pintar de um vermelho mais total. Clicar e selecionar tudo. Vou clicar no botão direito para tirar o traçado de tudo. Vai ficar dessa forma. E aqui a gente pode dar um ponto de luz aqui. Então venho aqui. Vou fazer aqui. Contornar essa parte. E aqui. Pegar a minha seleção. Segurar o Shift. E vou clicar no tom de vermelho. Em pressação. Vai ficar mais bonitinho. E agora eu vou clicar aqui. E pintar de uma cor mais clara do vermelho. Pronto. Selecionei tudo. Vou clicar no tom direito para tirar o traçado de tudo. E agora. Eu vou clicar nessa bandana. Selecionar tudo. E jogar para cima da minha imagem. E olha só. Vai ficar ali. Vou clicar e selecionar todos esses aqui. E vou jogar aqui para cima da minha imagem. E aqui está feito aqui. O rosto e a bandana. Tá bom? E agora. A gente vai fazer o cabelo. Só que o cabelo a gente vai selecionar tudo isso aqui. Vou jogar lá para trás. Novamente. Vai ficar aqui. E vou fazer a base do cabelo. Tá bom? Pegar a base spline. E vou fazer aqui. Essa base aqui do cabelo. Aqui do lado também. E aqui essa base do cabelo aqui. Tá? Então a gente vai fazer tudo isso aqui. Chegando aqui. Como não tem mais imagem. Vamos segurar a tecla V. Clicar aqui. Vamos aqui. Segurar a tecla V. Clicar aqui. E a gente vai fazer o cabelo dele aqui. Vamos aqui. Você pode passar aqui por cima mesmo. Vai ficar por baixo da bandana. Pegar a ferramenta seleção. E vou jogar aqui. Para cima da minha imagem. Vai ficar ali. Pegar essas duas etapas aqui do cabelo. Segurar o shift. Vou clicar. E jogar aqui para a minha imagem. Tá? Essas duas eu vou pintar aqui de uma cor mais escura do cabelo. Esse marrom. Cliquei aqui nesse daqui. Também vou pintar de mesmo marrom. Só que esse aqui. Eu vou clicar no botão direito. É. Desculpa. Selecionar esse aqui. E vou apertar. Colocar para baixo de tudo. Tá? Então vou clicar no botão direito. Ordenar. Na frente de. E clicar aqui na imagem. Ficar por baixo daqui da bandana. Esses dois aqui. Eu vou selecionar. Deles. Vou clicar no botão direito. Agrupar. E tirar o traçado. Vai ficar assim. Esse outro aqui também. Eu posso tirar o traçado. Tá bom? E o cabelo dele. A gente percebe que tem alguns fios aqui. O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer o contorno dos fios daqui. Peguei a baseline. Vou fazer aqui. O que que é? Dei dois cliques rápido para finalizar o traçado. Você pode apertar o enter. Peguei a ferramenta seleção. Vou clicar nele. Arrastar aqui para cima. Apertei o espaço. Tá bom? E olha só. A gente consegue fazer os fios de cabelo assim. Clica. Segura o clique. Arrasta. E aperta o espaço. E você faz o fio de cabelo. Tá bom? E é dessa forma aqui. Que a gente faz. Os nossos. Fios de cabelo. Então peguei a baseline. Vou fazer aqui o restante. E aí eu volto com vocês. Para mostrar como eu faço os fios de cabelo aqui. Bom, agora eu fiz tudo isso aqui. Eu vou clicar e selecionar todos esses fios. E vamos ativar aqui a mídia artística. Eu vou aqui nesse naso de mais. E vamos aqui nessa paleta. E vamos escolher aqui mídia artística. Vai vir aqui. E aqui temos os pincéis. Então vou clicar aqui nessa. Pincel aqui. Fininho. Começa grosso. E termina fino. Seleciona. Caso você pegue o errado. Você vem aqui novamente. E clica mais uma vez. Ele vai selecionar o correto. Aqui em cima você pode configurar a largura deles. Olha só. Aqui em cima. Se eu clicar aqui para cima. Ele vai deixar os fios mais grossos. Eu não quero. Vou deixar mais fino. Vai ficar assim. Posso pegar a ferramenta seleção. E aqui. Eu vou pintar com essa cor aqui. Um pouco mais clara dos fios. Cliquei no botão direito. Olha só. Vai estar aqui os fios. Vou jogar aqui para cima da minha imagem. E temos aqui os fios dele. Do cabelo dele. Tá. Posso clicar aqui. Selecionar todos eles. Aqui ó. E jogar aqui para cima da minha imagem. Para voltar para cá. Eu queria só pegar a base dos fios. E para dar profundidade a esses fios. É bem simples. Como é que eu faço? Clico em um dos fios aqui. Vamos pintar da cor mais clara um pouquinho. Deixa eu só olhar com a cor mais clara. Vou clicar nele. Arrastar. E vamos copiando aqui ó. Com o espaço do nosso teclado. Tá bom? Cliquei em um. Pintei aqui da cor mais clara. Arrastei. E fiz aqui a cópia. Para dar profundidade ao nosso desenho. Olha só. Ele vai pintando. Dando camadas. Aí. Na. No nosso desenho. Tá. Vamos aqui. Olha só. Esse aqui. A gente vai. É. Pegar aqui. E vamos finalizar aqui. Tá bom? E é o mesmo processo. Basta você pegar o fio que você quer. Copiar. E fazer aqui. A duplicação. Com as cores mais finas. É. No caso. As cores mais claras. Né. A gente vai conseguir dar profundidade ao nosso desenho. Tá bom? Esses aqui. Esse cabelo aqui. Tá por cima da bandana. Eu vou clicar aqui no cão direito. Ordenar. Na frente de ir. E clicar aqui ó. No tom de pele. Ele vai ficar por baixo de tudo. Tá bom? E olha só. O nosso desenho. Como tá ficando legal. Agora a gente só precisa fazer aqui. A parte do pescoço. E da camisa. Que é o mesmo procedimento. Deixa eu só olhar. Quanto tempo já vai aqui de tutorial. Tá bom? Nessa parte aqui. Como você já sabe. Todo passo a passo. Eu vou fazer aqui. No speed. E já eu volto com vocês. E já tem aqui. Todo o traçado. Tudo direitinho aqui. As sombras. As sombras você pode diminuir mais também. Se você achar que deve. Então isso aqui. Todos esses ajustes. Você vai fazendo aí. No decorrer. Daí da. Do seu treinamento. Você pode dar ponto de luz agora. Na imagem. Tá? Seja o seu critério. Mas eu não aconselho muito. Porque pode ser que você consiga. Não consiga pegar bem os detalhes. Então fica uma coisa bem mais. Ruim de fazer. Tá bom? E aqui tá pronto. Galera. Você pode salvar isso aqui. Você pode. Vou salvar aqui. Aqui. Vou salvar como. Para não perder. Tá bom? E aqui você já pode. Olha só. A sobrancelha. Preciso de mostrar. A sobrancelha. Eu vou selecionar um. Vou pegar a ferramenta de transparência. E aplicar uma transparência aqui. Para não ficar tão. Opa. Coloquei do lado errado. Para não ficar tão. Visível aí. A parte. Ficar tão grosseiro. Tá bom? Peguei a ferramenta de seleção. Cliquei aqui fora. E olha só. Temos aqui. O nosso desenho. Foto transformado em desenho. Beleza? Bom galera. Esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam os vídeos. Comentem. Se inscrevam em nosso canal. Isso ajuda pra caramba. Valeu. Fui.